Silvá, uma onda do brega Quero ver você olhar nos meus olhos e dizer E não me quer mais Quero ver você dizer adeus depois sair Sem olhar pra trás Você pode dizer que eu não presto e que eu não sirvo pra você Mas se a causa a saudade apertar Você pode ligar e eu venho te ver Você pode deitar em outra cama e liberar Os desejos seus Mas eu sei seus maiores desejos, seus sonhos, seus beijos ainda são meus Você pode dizer que está cheia de mim que me odeia, mas você não me engana A sua tristeza me diz com franqueza que você me ama Sei que me ama E se me ama porque joga fora O amor que te tem mas me devora Quando a saudade traz você pra mim Sei que te amo E porque te amo é que aceito Porque sei que ninguém é perfeito Te amo mesmo assim com seus defeitos Quero ver você olhar nos meus olhos e dizer E não me quer mais Quero ver você dizer adeus depois sair Sem olhar pra trás Você pode dizer que eu não presto e que eu não sirvo pra você Mas se a causa a saudade apertar Você pode ligar e eu venho te ver Você pode deitar em outra cama e liberar Os desejos seus Mas eu sei seus maiores desejos, seus sonhos, seus beijos ainda são meus Você pode dizer que está cheia de mim que me odeia, mas você não me engana A sua tristeza me diz com franqueza que você me ama Sei que me ama E se me ama porque joga fora O amor que te tem mas me devora Quando a saudade traz você pra mim Sei que te amo E porque te amo é que aceito Porque sei que ninguém é perfeito Te amo mesmo assim com seus defeitos Seu vá, na onda do brega Era bom se eu pudesse um dia te encontrar amor Era bom se Deus fizesse ela voltar Foi ela que me fez de corno e não quer mais voltar E a minha casa está fechada, eu vivo a te esperar Eu nessa casa não consigo nem mais me ver Viver assim tão triste não é perder você A dor dói no meu peito Não tem jeito não Se ela não volta logo eu vou morrer de paixão Volta, volta, volta pra os braços meus Volta, volta pra os braços meus Volta, volta que o corno é eu Volta, volta pra os braços meus Volta, volta, volta pra os braços meus Volta, volta que o corno é eu Volta, volta que o corno é eu O corno é eu Volta, volta que o corno é eu Sei que te perdi Sei que te perdi Desta vez pra nunca mais Eu que te sonhava hoje já não durmo mais Você se fez tão grande aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo e hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço sem você perto de mim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sono e você não me deu Só quero a chance de te falar Volta, volta para os sonhos meus Te dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em suas mãos Você deixou, então o sol se foi E veio a escuridão Sei que te perdi Desta vez pra nunca mais Eu que te sonhava hoje já não durmo mais Você se fez tão grande aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo e hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço sem você perto de mim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sono e você não me deu Só quero a chance de te falar Volta, volta para os sonhos meus Te dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em suas mãos Você deixou, então o sol se foi E veio a escuridão Silvão, uma onda do branca De que vale ter tanto dinheiro E ser o primeiro a cobrar a dor De que vale ter carro e mansão Mas se o meu coração não tem o seu amor De que vale eu ter tanta fama Se ninguém me ama não sei o que é Pra que eu quero por toda esta grana Se em minha cama falta uma mulher Pra que eu quero por toda esta grana Pra que eu quero por toda esta grana Se em minha cama falta uma mulher De que vale você ser a flor Mas se o seu amor é de outro alguém De que vale a minha riqueza Se a sua beleza eu hoje não tenho De que vale eu ter ouro nas mãos Mas se o meu coração o seu amor não tem O que eu quero é só te amar Não pretendo comprar o amor de ninguém De que vale um castelo e um trono Mas se o seu dono não tem alegria Só tristeza é o que pode sentir Na hora de dormir nessa cama vazia Só tristeza é o que pode sentir Na hora de dormir nessa cama vazia De que vale você ser a flor Mas se o seu amor é de outro alguém De que vale a minha riqueza Se a sua beleza eu hoje não tenho Se eu vá na onda do brega Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo o perigo é gostoso demais As nossas vidas marcadas Com essa paixão proibida A minha vida em sua vida Longe dos olhos tão perto Do coração Quando maior a distância Maior a emoção Desejos e juras secretas Com essa paixão escondida A sua vida E em minha vida A paixão proibida A paixão proibida É delira, é loucura Não tem certo, errado, inocente O culpado, esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno É inverno, é verão, é macama É no chão e a gente se ama Louca história de amor Oh, 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 oh Somos nós Mesmo correndo o perigo é gostoso demais As nossas vidas marcadas Com essa paixão proibida A minha vida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos tão perto Do coração Quando maior a distância Maior emoção Desejos e juras secretas Com essa paixão Com essa paixão escondida A sua vida E em minha vida A paixão proibida É delira, é loucura Não tem certo, errado, inocente O culpado, esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão, é macama É no chão e a gente se ama Seu barra, uma vida É triste viver brigando Com quem se ama É triste dormir no sofá Separado de cama É triste manter esse orgulho E não ceder assim Até chegar a madrugada Ela chama por mim Amor Amor Assim ela me chama Amor Amor Vem deitar em nossa cama Amor 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 A saudade é tamanha Amor Amor Vem logo, deixa de manha Então eu corro pros seus braços E choro E choro Ela me abraçar Ela me abraçar dizendo Te adoro Te adoro Então eu corro pros seus braços E choro E choro Ela me abraçar dizendo Te adoro Te adoro É triste viver brigando Com quem se ama É triste dormir no sofá Separado de cama É triste manter esse orgulho E não ceder assim Até chegar a madrugada Ela chama por mim Amor Amor Assim ela me chama Amor 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 Vem deitar em nossa cama Amor Amor A saudade é tamanha Amor Amor Vem logo, deixa de manha Então eu corro pros seus braços E choro E choro Ela me abraçar dizendo Te adoro Te adoro Então eu corro pros seus braços E choro E choro Ela me abraçar dizendo Te adoro Te adoro Pode ir Não me peço Sua viagem Vez em quando Dê notícias De você Leve tudo Que quiser Só me deixe Te dizer Minha vida Está partindo Com você Não esqueça Que te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar um dia Eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que te vemos Vou guardar Essas eu Não deixarei Você levar Pra cantar comigo Fábio Lima Valeu meu parceiro Jeovábrega Vamos botar essa galera Apaixonada Pra chorar agora Quando alguém Fala seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos Não são meus E por isso Fico aqui Tô mentindo Pra mim mesmo Que esqueci Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar um dia Eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Essas eu Não deixarei Você levar Valeu meu parceiro Jeovábrega Tamo junto Meu amigo Valeu Fábio Lima Hoje eu vou em sua casa Me espere no portão Coração desarrumado É mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passário Sou passário que voa Querendo voltar Por mim Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Perdoa Coração desarrumado É mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passário que voa Querendo voltar Querendo voltar Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Jeová Uma onda do Branca Madrugada Ai meu olhar Ai a chuva Sem parar Reclamo Vento bate no portão Mas frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos Pra dormir Sonho com você Aqui me enganho Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um ano O meu corpo O meu corpo Pede o seu Pra ficar juntinho Ao meu E arrancar de mim Essa tristeza É igualzinho A lua e o sol Eu e você Sobre o lençol Brincando de fazer amor Com a natureza Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Na boca o gosto do teu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim E leve embora esta saudade Que está me matando Continuo te amando O meu corpo Pede o seu Pra ficar juntinho Ao meu E arrancar de mim Essa tristeza É igualzinho É igualzinho A lua e o sol Eu e você Sobre o lençol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Na boca o gosto do teu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim E leve embora esta saudade Que está me matando Continuo te amando Seu barco a mão da dobrega Já é quase madrugada Pela vidraça embaçada Fico olhando a rua Não vejo passa ninguém Espero e você não vem Meu sofrimento continua Com a falta de você Me perdi e não sei viver Fiquei namorando a lua Onde andará você? Será que esqueceu de mim? Tô sentindo sua ausência Esse amor é uma doença Que está me levando ao fim Rolo na cama Mas não consigo dormir Tudo isso faz sentido O meu coração sofrido Chama e quer você aqui Já é quase madrugada Pela vidraça embaçada Pela vidraça embaçada Fico olhando a rua Não vejo passa ninguém Espero e você não vem Meu sofrimento continua Com a falta de você Me perdi e não sei viver Fiquei namorando a lua Fiquei namorando a lua Onde andará você? Será que esqueceu de mim? Tô sentindo sua ausência Esse amor é uma doença Que está me levando ao fim Rolo na cama Mas não consigo dormir Tudo isso faz sentido O meu coração sofrido Chama e quer você aqui Zilva Zilva Uma onda do brega No espelho do meu guarda-roupas Eu vejo um rosto tão triste Olhando pra mim Então eu paro pra pensar O que está acontecendo Por que sou assim? E quando eu deito na cama O meu pensamento vai longe A procura de alguém Viajo na imaginação Sonhando com a minha paixão Sonhando com a minha paixão E acordo sem ninguém Nesta cama fria Nesse quarto grande Eu grito o seu nome A solidão me responde Não tem ninguém Nesta cama fria Nesse quarto tão grande Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome A solidão me responde Ela não vem No espelho do meu guarda-roupas Eu vejo um rosto tão triste Olhando pra mim Então eu paro pra pensar O que está acontecendo Por que sou assim? E quando eu deito na cama O meu pensamento vai longe A procura de alguém Viajo na imaginação Viajo na imaginação Sonhando com a minha paixão E acordo sem ninguém Nesta cama fria Nesse quarto grande Eu grito o seu nome A solidão me responde Não tem ninguém Nesta cama fria Nesta cama fria Nesse quarto tão grande Eu grito o seu nome A solidão me responde Ela não vem Eu não tem ninguém Eu não tem ninguém Não tem ninguém Legenda por Sônia Ruberti